Sou o mesmo que te amou Não me diga que esqueceu Sei que tudo já mudou Tanta coisa se perdeu Houve um tempo em que um beijo nos calava a voz E o silêncio era eu te amo Vem de volta pro futuro que ainda há pra nós O amor só dói pra quem não volta atrás Amor é tudo que eu tenho pra dar Depois é só pedir mais Amor é tudo que eu tenho pra dar Depois é só pedir mais Sou o mesmo que te quis Lembra da primeira vez Qual dos dois foi mais feliz Quantos beijos eu te dei Na saudade eu te conheço como alguém real Dando volta nos meus sonhos No futuro o sentimento que inventou nós dois Ah, sempre vem depois Pra quem quer recomeçar Amor é tudo que eu tenho pra dar Depois é só pedir mais Amor é tudo que eu tenho pra dar Amor é tudo que eu tenho pra dar Teve um beijo nos calava a voz E o silêncio era eu te amo Vem de volta pro futuro que ainda há pra nós Ah, o amor só dói pra quem não volta atrás Amor é tudo que eu tenho pra dar Amor é tudo que eu tenho pra dar Depois é só pedir mais Amor é tudo que eu tenho pra dar Depois é só pedir mais Amor, é tudo que eu tenho pra dar Depois é só pedir mais Amor, é tudo que eu tenho pra dar Depois é só pedir mais Amor, é tudo que eu tenho pra dar Depois é só pedir mais Amor, é tudo que eu tenho pra dar Depois é só pedir mais